Certo dia aquela cidade virou reportagem que causou espanto Um bandido armado até os dentes invadiu de repente a agência de um banco Ele fez de refém o gerente e também os clientes que ali se encontravam Mandou que todos se deitassem se alguém contrariasse e deitava na barra A polícia então foi acionada pra essa jornada muito perigosa Comandante era um jovem tenente durão e valente de boca prosa O tenente reúne os seus homens e junto com eles uma policial Pra essa tiradora de elite o erro não existe, o dispara fatal De imediato o banco foi cercado e todo soldado já de prontidão Ordenou que ela posicionasse e só atirasse com precisão Enquanto o bandido agitava ela posicionava com tranquilidade Com a arma firme na mão atirar é questão de necessidade Do lado de fora do banco muita gente em pranto com a situação Enquanto o tempo passava a coisa complicava aumentando a tensão Um disparo e um grito se ouviu o assaltante caiu sem vida no chão De repente uma correria os refém saíam em meio a confusão O tenente parabenizou a policial apertando sua mão Foi alívio pra cidade inteira e o bandido topeira acabou no caixão Os refém saíram ilesos tremendo de medo mas porém assaltos O tenente disse a policial o tiro foi fatal bem no meio do alvo Ela disse eu dispenso elogios num sorriso frio e a tristeza no olhar A ação foi bem sucedida porém a ferida em mim vai ficar A missão foi cumprida eu nem sei mas o tiro que dei varou meu coração Eu fiz tudo em nome da lei o ladrão que matei é meu próprio irmão A missão foi cumprida eu nem sei mas o tiro que dei varou meu coração